O que é engraçado? Não, eu não sou engraçada. A gente está indo para Quebec, a menos um grau. Olha para trás a descrição. A galera. A Galicia está estudando o roteiro desde que a gente saiu de Montreal. Falando com o Ricardão, que agora a gente enfia o Ricardão no carro. É, o Ricardão. A noiva dele ficou brava, resolveu sumir. A Juliana capotou desde a hora que sentou ali. Esquentou a bunda e dormiu. Esquentou a bunda. Nem chegou esquentada. Essa estrada, uma lota, duas horas. Vamos ver uma plaquetinha aí. Tudo em francês aqui. A gente teve que aprender na marca. Aqui a gente está na Rolls de 20 East. Deve ser S. Uma criança, né? Uma placa. Onde a gente está indo? São Leonardo di S. Uma coisa ótima aqui é porque... É tudo em quilômetro, não é igual milhas. É, aqui eles são meio normais. Chega. Eu falo que a minha cabeça é grande. Eu estou falando que vocês não acreditam. Ela acorda. Chega, chega.